Esse tema aqui foi muito interessante o que eu botei aqui na frente. Eu falei, Senhor, eu quero um tema voltado para a oração. Porque eu vejo que a casa do Senhor, o povo precisa se despertar para orar. Por isso que não tem acontecido tantas coisas no nosso meio. Porque a gente fala demais e não ora. Eu falei, Senhor, eu preciso, eu queria uma frase que impactasse o seu povo. Eu falei, Senhor, eu preciso. 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 E aí